É de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Romanos 9, 11 Deus tinha um plano para o seu povo. A partir de Abraão, ele separou para si um povo exclusivamente seu, a quem tornou seus filhos e repartiu a sua glória, com quem Deus fez suas alianças e deu a sua lei, a verdadeira maneira de adorar e as suas promessas, como Paulo afirma, mostrando a ação amorosa de Deus para com Israel. Mas esse plano não foi aceito por muitos em Israel, pois julgavam que, por serem descendentes de Abraão, segundo o sangue, estavam salvos diante de Deus, sem importar se confiavam nesse Deus ou não. É por isso que Paulo mostra que a predestinação de Deus leva em conta não os descendentes naturais de Abraão, mas os filhos espirituais, isto é, os filhos da promessa, que confiam na promessa feita a Abraão, promessa de perdão, vida e salvação em Cristo, o Messias prometido e enviado por Deus. Paulo escreveu, Essa é também a predestinação de Deus para você, o plano divino no qual Ele escolhe você e chama para ser seu filho, colocando em seu coração a fé no Salvador Jesus. Por isso, a predestinação e a salvação dependem unicamente de Deus, sem levar em conta o que você tenha feito. Pois antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos Dele, por meio da nossa união com Cristo. Você foi escolhido, você foi chamado por Deus. Deus veio ao seu encontro e lhe disse, Jesus morreu e ressuscitou por você, por isso, eu o escolho como meu filho e amo você, agora e para sempre. Oremos. Querido Deus, é maravilhoso saber que a nossa vida aqui e na eternidade depende somente de Ti, pois Tu nos predestinaste em Cristo para sermos Teus. Mantenha a fé em nosso coração, ajuda-nos a viver como filhos de Abraão, compartilhando esta fé. Por Jesus. Amém.